Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, Natanzinho Lima, já é uma das principais revelações da música nordestina de 2024 Saiba realmente quem é o cantor que se destacou na live de Wesley Safadão Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombras e dúvidas, se tem um artista que está fazendo um grande sucesso no meio da música nordestina Mais precisamente, dentro do Arrocha, é o cantor Natanzinho Lima Ele que vem aí lançando seus álbuns de bar em bar e já está no de bar em bar 5 Inclusive, ele gravou lá na casa de campo de Raí, saia rodada Para vocês que não conhecem, a história de Natanzinho Lima é essa aqui Natanzinho Lima, nascimento popularmente conhecido como Natanzinho Lima Nasceu no ano de 2002, na cidade de Itabaiana, Sergipe, terra do caminhoneiro Nessa última terça-feira, o artista participou da live de Wesley Safadão e Gustavo Lima E chamou a atenção pelo seu grande talento E já vem sendo considerado por diversas pessoas como uma das grandes revelações da música nordestina de 2024 Você concorda com isso? Ele que é filho de seu Everton e de Dona Gilselma Natanzinho vem de uma família simples, mas não passou dificuldades em sua infância Embora não ter passado por dificuldades, ele começou a trabalhar desde muito novo, com apenas 12 anos de idade Ele que já trabalhou de diversas coisas, como de vendas, ajudante de pedreiro e também de eletricista Na música, ele começou quando tinha seus 16 anos de idade Curiosidade que tudo começou através de brincadeiras Na época, nas festas de família, ele colocava o playback e começava a cantar Brincadeira essa que logo mais se tornou super séria A virada de chave em sua vida artística foi depois que ele fez um vídeo cantando no colégio E esse tal vídeo viralizou nas redes sociais, principalmente dentro de Sergipe Foi aí que os empresários Charles e Genilto entraram em sua vida Começaram a empresariar e a partir daí, as coisas começaram a acontecer em sua carreira artística Posteriormente, M10 também entrou no projeto, onde só fez Somar E no final de 2023, ele teve a ideia de criar o projeto de bar em bar E atualmente, ele já gravou 5 álbuns desse projeto E vem sendo considerado por diversas pessoas, como eu citei pra vocês anteriormente Como um dos grandes fenômenos do Arrocha Inclusive, recentemente, eu acabei gravando uma entrevista com ele E ele falou um pouco de sua história, veja só Mas fala um pouco da sua história, onde você é, como foi sua infância Então, eu comecei, como eu falei pra você, a cantar uma coisa que foi meio paraquedas Eu tinha um sonho de ser caminhoneiro Eu ajudei meu pai a vender castanha Eu vendia castanha com ele E aí, quando eu comecei a cantar Eu comecei a ganhar um dinheirinho Eu ganhava 50 reais por semana E aí, eu comecei a tirar 2 mil contos em um mês Eu disse, rapaz, eu vou é cantar O negócio é cantar, não vou trabalhar mais, não Aí, foi quando eu comecei a cantar E não tive mais tempo de ajudar meu pai Mas eu sempre fui criado assim Tipo, na rua mesmo, brincando e tal Menino de rua, né? Pinar a bicicleta E, como eu falei, cai de paraquedas aqui na música Você hoje tem quantos anos natos? Hoje eu tenho atualmente 21 anos Ah, não, vai ainda, pô E na tua infância, Liveto, você foi uma pessoa que passou algum tipo de dificuldade Ou foi sempre que foi de boa? Não, dificuldade, eu nunca passei, nunca passei fome, entendeu? Já passei assim, nunca tive do bom e do melhor, né? Assim, eu tinha sempre o básico ali Nunca faltou nada Meu pai nunca deixou faltar Se eu falar isso, eu tô mentindo Meu pai sempre trabalhou muito pra nunca deixar faltar pra gente Mas necessidade a gente nunca passou, não Quantos anos, mais ou menos, assim, que tu começou Que tu lembra que tu começou na música, assim? Eu comecei, eu tinha 16 anos 16 anos, foi quando eu falei da onda do vídeo Logo depois veio a pandemia E aí, no meio da pandemia mesmo A gente continuou trabalhando, postando vídeo Nas redes sociais Muita gente aproveitou o tempo, né? Muitos cantores tinham muita rotina de show pra descansar E eu, como tava sendo lançado naquele momento Eu aproveitei pra trabalhar mais Foi onde a gente deu uma aparecida a mais nas redes sociais E agora, que como eu falei pra você De quatro meses pra cá Foi quando começou a dar mais certo Que a gente trocou um projeto com o M10 De quatro meses pra cá eu ganhei mais de 200 mil seguidores A gente já lançou já quatro álbios de baim-bá E como eu falei, né? A gente vai estar cantando em vários estados Aí desse Brasil Cara, eu acho que uma das coisas que chama bastante atenção em você Claro, são as músicas Mas a sua personalidade em si Chapéu, essas coisas Que lembra aqueles velhos lá do interior Do barzinho Como é que surgiu o personagem Natanzinho O personagem Natanzinho do velho assim? Então, né? Como muita gente me pergunta Natan, onde é que surgiu esse chapéu? Essas frases que eu falo pra galera Viver é diferente a vivo Viver é diferente a vivo Uma liga é uma liga São frases de caminhoneiro, né? Isso aí eu já falava já antigamente E quando eu cantava Eu tinha medo de falar isso Não sei se a galera ia gostar, né? E a gente gravou um de baim-bá E eu tomado já, cantando E levei esse chapéu Que é o chapéu de caminhoneiro Aí eu falei Viver é diferente a vivo Pronto Depois daí a galera começou a postar Colocar essas frases E o chapéu começou a pegar A galera começou a comprar o chapéu Se marcar Rapaz, essa moda vai pegar Vou ter que usar esse chapéu agora Aí todo canto que eu vou Tem que estar com esse chapéu Todo show também a galera tá E o projeto de baim-bá Como é que surgiu? Como foi que surgiu assim A ideia do projeto? Então foi uma coisa muito aleatória, né? A gente Isso, vamos gravar alguma coisa Num bar assim Bem simplizando Aí beleza Pegamos o carro Colocou a caixa de som dentro do carro Pegou o teclado M10 Chamou o Chaves, né? Já pegou o celular dele E aí nós vamos no bar Saímos procurando o bar Por os interiores Chegamos lá no bar da mulher Ô moça Tem como a gente colocar o teclado aí E consumir aí Fazer uma resenha? Não, tem Aí nós começamos a gravar E nisso A caixa começou a falhar O cabo Não tava pegando direito Mas mesmo assim A gente continuou gravando Continuou gravando Né? De celular mesmo E foi onde tudo deu certo De baim-bá Pois é, rapaziada Outro fato muito interessante É que nessa última terça-feira Natanzinho Lima Participou da live De Wesley Safadão E Gustavo Lima E ele se destacou bastante Onde algumas pessoas Já vêm falando Que ele já é Uma das principais revelações Da música nordertina De 2024 Mas Deixa aqui embaixo Nos comentários De onde você é E se as músicas De Natanzinho Lima Já estão tocando aí Porque aqui em São Paulo Onde eu moro Está tocando bastante E eu já acredito Que esse cara É um fenômeno Deixa aqui embaixo Nos comentários Se ele já está tocando aí Vamos fazer Essa pesquisa aqui Nosso perfil Enfim, rapaziada Esse é o vídeo Mostrando um pouco Da história de Natanzinho Lima Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até qualquer momento O que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado E aí Obrigado.